Música 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 Oh, 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 oh Essa cor eu não conhecia É nova Conceição O que aconteceu? Pelo caminho da menina E tinha uma manifestação De uns moleques Sabe, esses de cabecinha torta Que adoram ficar gritando coisa contra o governo Falando esse negócio de carestia Carestia Caras de pau Mas eu sei porque eles fazem isso Ah, eu sei Para estragar Claro Eles sabem que hoje é o último capítulo da novela E que, portanto, a porta da rádio vai ficar lotada Pela multidão que vem nos ver Nos ouvir Nos prestigiar Então, eles querem se aproveitar Eu não suporto aproveitadores Porque é isso que eles são Viu? Aproveitadores Eu não vi nada Eu vi por trás, pela vozinha Ah, pois deveria Porque o palquinho que o senhor mandou montar ali fora Já viu? Ah, é? Está todo enxergado Ah Sabe o que me revolta? É o prazer que esses perdelinhos têm De estragar Aquilo que está dando certo Me diga O que tem a ver O governo E o último capítulo da novela Me diga Como eu fiz uma pergunta Qual a afilação Entre governo e novela? É Exatamente, Brissolinha Nenhuma Nenhuma relação Nada Não Mas eles têm de fazer o que não é Têm de chamar a atenção Pois comigo não, violão Pensando o que? Ah A polícia já está lá, né? Não, está lá Oh 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 Ah Sabe quem é que tinha que estar lá mesmo? E aí, turminha Que tal? Ah Bonito, não é? Não é Não toca É pra saudar o público Hoje Última moda Mil oitocentos e oitenta Cruzeiros Novos Nossa Quase duzentos me regem Você não ganhou isso por mês? Com essa chuva Deve ter comprado uma capa E o que que você Entende de elegância? Hein, ô Mazzarotti Me digam O Jonas já chegou? Se chegou Deve estar lá no café Com as moças Já chegou Leonor Conceição E Dona Janará Uh Credo Que mulher desagradável Lógico Se você tem que parar Dessa história De ficar falando Roda Também é linda Hein Quando eu comecei Ela já era a grande dama Dessa rádio Grande dama Fez muita coisa importante É verdade A mulher foi a primeira A noticiar a invenção Da roda E antes dela ser essa grande estrela da rádio brasileira Ela foi pintora De interior de cavernas É um piadismo Tem mais tempo de carreira Que nós três juntos De vida Toca aqui Fez Deixe que eu estou sozinho É a tola Minha Da de Fez 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 Não me escondo Coitado Envelheceu Só isso Ué Não é porque a pessoa envelhece Que ela deixa de ser uma jararaca Não é Vicente? Tadinha gente Mulher que não casa Dá nisso Bom Eu vou até a cafeteria E a pessoa encontra os homens É Vicente Ótimo Vicente Vicente Quer saber da última? Tá interessado? Sim Aqui no Vespúcio Sujeito genial Nós estávamos no café Conversando Sobre o sorteio E ele teve boas ideias Muito boas mesmo Eu só pedi a ele Para que se conversasse Isso com você Antes Não é nada demais É que como todos os sorteios São feitos pelo Wilson Todos os programas da Rádio Eu achei melhor que Surpresa! Hã? É Eu achei melhor que tivéssemos Um outro apresentador A voz do Wilson é sempre a mesma E o nosso sorteio Exige um apresentador Único Uma novidade É como eu disse É uma ideia muito boa Hã? 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 Para ver o nosso programa E eu Sou vado pela Rádio Para colocar essa novela no ar Portanto aqui dentro Nesse estúdio Manoel O senhor naturalmente Não faz ideia Com quem está falando Ops Pois então Eu vou falar pessoalmente Com o seu amigo Ótimo Eu tenho certeza Que vai receber Os braços da guerra Ótimo E dizer exatamente Que eu digo Eu tenho certeza Eu tenho 4 mil, 20 anos de carreira Você não é charrado Seu Luiz Eu produci as melhores sucessos Eu sei o que eu estou fazendo Um clima tenso pessoal Quino Muito bem Eu confio em um senhor Eu só peço que, dadas nossas últimas conversas e os documentos que tem em mãos, que o senhor leve em consideração que o Wilson não precisa apresentar a parede nação. A nova pessoa daria mais brilho ao sorteio, um sopro de novidade. Eu queria que o senhor faça o pedido em consideração. Ah, eu tenho certeza disso. O que exatamente nós vamos anunciar? O futuro, seu Vicente. The Future. A ideia é realmente muito boa. Um aparelho de televisão. Como não? É seríssimo, seu Vicente. Está na hora de distribuirmos treinos de verdade. Uma televisão. Eu tenho certeza que eu sou o único aqui dentro que tem um em sua casa. Eu estou seríssimo. Qual é o problema desse cara? A pose de galã que não tem o seu lugar. E o contrato com o crescentão também. O quê? Está aí na revista. O anúncio tem foto e tudo. Aonde? Abre a capa assim, a primeira parte. Olha! Nossa! Até que nós estamos... Nossa! Ele está um galã nesse anúncio, hein? Dona Elmerinda, acredita que eu nem tinha aberto a revista? Ufa! Por favor! Por que será que eu não estranho isso? Voltei para rever os amigos! Peraí, você está um galã nesse anúncio! Ah, saiu! Nossa grande voz masculina, sênior, provocando a cegueira nas mulheres! O que eu lembro dessa foto? Como é que tanto você tinha? Essa foto é recente. Com toque, peruca! Que peruca? Hoje penteei diferente. Ainda, em cada um dia de nossa heroína, Ana Isabel, a importante missão de impedir que sua mãe vá ao encontro de sua cópia, a palébola de lá. Toma-lhe no mar. Toma-lhe no mar. Toma-lhe no mar. Toma-lhe no mar. O deprecado na cuida, porque agora mesmo eu mandarei chamar meu cavalo balazão. E cavalcarei até morrer sobre Dona Guilherme. Filho seu, uma peredrosa tempestade. A hora que eu vou estar aqui, eu imagino que na tela... Se eu me sei, onde é que está o Jonathan? Se eu me expulso, eu tenho um problema no meu filho. Cadê o mocinho da novela? Cadê o senhor? Eu não estou pedindo muito. Eu represento o patrocinador dessa novela. Eu exijo saber onde é que está o ator que eu estou pagando para executar seu serviço. E a única desculpa que esse rapaz tem para não estar aqui é me apresentando um atestado de óbito. Aprenda um troco! Eu vou levar o Wilson, eu estou com a magra de café. Diz para o meu Deus! Não me dê as costas, se eu me sente estou falando com o senhor. E eu estou no meio do meu trabalho e o senhor ainda não percebeu! Cente, calma, 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 calma! A narração entra agora. Só que o Wilson está lá fora. Leonor, febre a minha cabine! Abre o meu bolo, hein? Abre o meu bolo, hein? Carasolantes, um instante, soltaremos... Senhor Wilson! Ah, isso não pode acontecer! Eu sou a mulher de Carícia, não vou gostar nada! Isso aqui está ficando pior que a Rádio Nacional! Os Estados Comunistas! Apeato do Márcio! Eu sou a mulher direita, ascendente assim! Eu quero até o dono! Eu preciso ligar para o Sobre de Carícia! Não! Eu estou absolutamente preparado para substituir! Vicente, eu digo, eu estou acabando! Isso é deixado o texto que você me acudiu! Seu perigunte! Juro por Deus! Juro por Deus que eles me ligaram a ver com o seu mito do Jonas! Eu preciso ligar para eles agora! Não! Tu não pode ligar para o Sobre de Carícia! E por que não? Então, por que não? Ah... 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 Só tem que sair para o solteiro! Nossa, pai! Você que era, não é isso? Não! Você que era, não é isso? Não é isso? Meu Deus! Eu sabia! Eu sabia! Que fico tosso que não é a minha mãe! Não! 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 Eu só tenho sua moeda de todos estes anos! E não uso a menina do céu! Se não fosse aquele intromedido Aquiles! O Gêmeo Mauro! Intromo! Tudo não passou de plano aqui tentado! E assim mora junto com Átila! O Gêmeo Mauro! Não voa junto com o Senhor! Hahahaha! Hahahaha! Silvio! Sim! Hahahaha! O PADREMONTEES está atônico! PADREMONTEES jestá atônico! Diante da verdade! Eu sou o PADREMONTE! A CIDADE NOVA A CIDADE NOVA